Bom dia, bom dia pessoal, gravando mais um vídeo, deixa seu joinha, seus comentários, hoje dá um dia de sol maravilhoso, esse menino está aqui com o papai, eu vim almoçar, é a melhor que para arriba, coisa linda, estou aqui tomando um fogo para ir trabalhar. Eu nem gosto do papai, né? E você, você que é você, ele está passando vídeo aqui, não quer se for com você, o papai vai trabalhar, né? Agora é bem fácil, ó, tem que ir assim, e aí papai vai trabalhar, né? Mostra que não brinca, né? Vai brincar ali para o almoçar, você brincando, vai brincar, cadê o carro, deixa eu mostrar, vou girar a câmera para mostrar ele brincando, gente. Olha aí, Patricinha brincando, né Patricinha, mostra os outros carros, você senta aí para mostrar, sente, 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 é grande, é, olha aí, ele brincando com os carros, gente, olha, ele ganhou um monte de presente, ó Patricinha, está vendo, olha aí, outros carros ali, ó, e outro ali, é, tem mais ali, né Patricinha, limpei o terreiro, ó, para que ele mata ali, mas eu vou tirar, eu vou tirar quando eu chegar do serviço. Sim, pede goiaba aí, só para tirar, acabou, doei, lá tem a goiaba, já, né Patricinha, só faz no sol, parece mijou, é muito boa, criança é coisa boa demais. Vamos buscar a rendela aí, brincando, bota aqui, bota para dentro, vai buscar, bota para cá, bota para lá de novo, aula não tem por enquanto, é que viu, a gente, ela não dá certo, é bem de estar em casa, já é uma força aí, acida, olha gente, que dia maravilhoso hoje, todo dia é bom, né, mas hoje um diazinho de só desse, é, 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 é bom demais, vai, eu vou bater a leixada que eu vou trabalhar, mas quando eu vim, que eu vou dar uma marra limpada ali, deixa eu baixar aqui para vocês um pouco, Vem Patrícia! Não, eu tirei esses irmãs ali, ganchadas, carregaram para aqueles outros lá da frente, olha ele, é o menino de pai, E aí, é isso aí galera, depois eu gosto mais quando chegar, avança, valeu! E aí pessoal, voltando os filmagens aqui, olha o batido que vai estar, é esse aqui, ó, limpando o sítio, olha o tanto que ele já limpou aqui, ó, para o lado de cá, está tudo limpo, para o lado de cá, aí tem que limpar para o lado de lá ainda, ó, ele limpou a carreira, a carreira todinha, até lá em cima, sozinho, ó, até lá em cima, na seca, lá em cima, e a ladeira, e a ladeira é parecendo uma parede, eu vinha descendo, e deixei umas três quedas até chegar aqui, não é isso pai? É, aqui, já está aí, ó, já é, deslizei no rolo da bananeira, no rolo da bananeira ele está aí, aqui é assim, quando o estervador vem, é dois milhão de carreira, aí como eles não vieram, aí vem sendo que eu fui a terra, mais um menino, um rapaz que eu estou trabalhando, meu cunhado, aí, agora eu vim aqui a limpar, já subi nenhum, agora eu vou subir nenhum, dá uns cinquenta metros, mais ou menos ou mais, ainda mais, dá, viu? Dá, a ladeira é grande, dá, mais uns trinta, quarenta braços daqui lá em cima, aí eu vou levando devagarinho, aí, aí, o cabo que foi tirando aquele bia, foi, e você vir lá na mata, eu já botei, já está usando, já, ó, aí, eu bati dez, como é isso? aqui, nesse aqui, só, eu paguei a sessenta real, né, é, depois eu desviou, estudou, da bruxa, e a sessenta real, cinco dias, trazendo, é isso, né, é, quem tem coragem, então, vem, quem não tem, como está chovendo, aí, tira os bagaços daqui, ó, olha o pézinho de abacate, aqui, ó, aqui é um pé, um pé de abacate, né, esse aqui, ó, um pézinho aqui, ó, abacate grande, tá vendo? Uhum, tem um monte, aqui, ó, mais duas aqui, outro tá ali, aí, uma tá chovendo, aí tem que tirar o mato de pé, da balão dele, tá vendo? Se fosse no verão, ela limpava chegando no mato, no pé dela, né, mas como ela tá muito chuvido, aí tem que tirar, ela vem de longe, a limpana, foi, minha lateira aqui é pesada, né, hoje é o dia bom, estiada, foi, aí, é, deixa seu joinha aí, deixa seus comentários, é isso, é isso, então, aí, vamos que vamos, vamos que vamos, é, se tivesse pegado um, largarra 4, aqui, pessoal, espécie de bacana, tá, aí a sementa aqui, ó, ele fica aí, na ladeira é pesada, viu, a balão dele chega, cai, a balão dele chega, nasce meio pendida, pra baixo, ó, e o rojão é isso aqui, ó, essa barracata é do redondinho, né é 2 milímetros ó tá vendo isso aqui ó se cortar é errar com ele, murchar, ela morre ok se secar sem o cabavês arranca, tá quase fora isso aqui ó isso aqui nós conhecemos por Kurana Kurana? Kurana, é tá vendo ela aqui? aí se deixando no secado ali, se ela murchar aí a vaca comer e beber água, ela morre você vai comer, ela murcha e beber água e morre é curando isso aqui vai aí os caras tiram do secado, né? é, quando de 4 a 5 a 5 eu vou tirar é ela verde não, mas ela murcha é perigo tá vendo pessoal se ela murchar no secado, ela vai comer e beber água, a vaca morre não tem que ter porque não tem que teres nenhuma vaca, tente não tem que teres nem super E aí o pezinho de abacate é como quando já sonha verdinha aí é eu montei bastante bastante né é curando isso aí é ela fez não tem nada não agora murcha ela é o veneno é que a mulher não corre não correi é o veneno é o fiado foi 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 caiu a aguinha não foi? foi muito forte não aí foi um dia maravilhoso foi e a aranha da terra já pera aí pessoal deixa eu dar uma volta por aqui deixa eu dar aqui olha vai ver só limpando tudo limpando tudo olha a cara me gira é já ta aqui deixa eu ir embora aranha zona é quando eu trabalhava pequeno era eu e meu pai na carreira na carreira dessa? não era de palma de palma sim de palma de balhaneira eu era pequeno eu não conseguia não levar uma só é ai os outros meus irmãos ai pegava uma ai meu pai a carreira ta larga ai meu pai dizia sua larga meu filho ta enxada dela e eu mais ele entendi eu tenho que trabalhar com oito anos agora oito? é ele arrancava o mato também foi maravilhoso entendi é é é é mas o que eu gosto é fazer seca fazer seca? é é é é é é mutia é é é mas isso porque ta choven entendi olha pessoal olha ai aqui ó é isso é um preço aceitável né é comprar umas comidas feijão e arroz é verdade a batida é essa aqui ó é limpo dois trabalhadores numa carreira é é isso é isso é uma hora e pouco chega lá em cima é como é que é bem vindo aqui parece até a parede né eu sei um pouquinho aqui como é é descida aqui a caída grande é isso aí pessoal um abraço aí a todos deixem seus comentários hoje o vídeo foi esse mostrando aqui o nosso serviço a bocada é essa é isso vive forte sempre trabalhando tá um abraço a todos até o próximo vídeo se Deus quiser valeu tchau 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 tchau